Conquistar o cinturão pela primeira vez é o ponto alto da carreira de qualquer atleta. Quando o microfone chega na sua frente, logo após vestir o cinturão pela primeira vez, acatar-se a tamanha que não há a menor possibilidade de sair qualquer coisa da boca que não seja a mais pura verdade. Nesses 30 anos de UFC, a gente já viu muita coisa ser dita nessa mesma situação. Mas o discurso de Alexandre Pantoja, logo após bater Brendo Moreno no UFC 290, é único. Reveja esse momento e já vamos direto para o documento queixo de hoje. Essa história é mais facilmente compreendida se a gente fizer o caminho reverso e começar do presente até a infância do Alexandre. Se no UFC 290 o Pantoja estava conquistando o cinturão e faturando mais de meio milhão de dólares somente em pagamentos declarados pelo UFC, a situação duas rodadas antes era bem diferente e muito mais difícil. Em entrevista à ESPN, o Pantoja contou que apesar de já ser top 5 dos moscas e estar lutando no UFC desde 2017, antes da luta contra o Brandon Royval em agosto de 2021, ele precisou recorrer a uma segunda jornada para poder fechar as contas no fim do mês. Uma semana antes de eu lutar com o Brandon Royval, eu estava fazendo entrega de Uber, porque eu só tinha um mês para pagar o financiamento da casa, do carro e peguei uma chuva sinistra ainda, fiquei gripado, pedi a Deus que não fosse Covid, aí fiz a minha pesagem e já estava com o dinheiro certo da bolsa. Quando eu bati o peso, já sabia que tinha ganhado o dinheiro da bolsa. Uma semana antes, olha só, eu estava ralando para ganhar 100 dólares no dia e na semana seguinte eu fiz 100 mil dólares. Na real, esse tipo de esforço extra não chega a ser novidade na vida do Pantoja. Quando foi para os Estados Unidos em busca do sonho de se tornar lutador profissional e por tempo integral, ele teve vários trampos paralelos para dar uma força no orçamento da casa. O Pantoja ralou de pedreiro, também como pintor e garçom, a esposa Gabriela também dava uma força para complementar a renda. Ou seja, desde o início nos Estados Unidos, lá em 2014, quando ele foi para competir no Resurrection Fighting Alliance, o Pantoja só foi se dedicar totalmente ao MMA mesmo, a partir da luta contra o Alex Pérez, realizada já em 2022. E, pasme, uma rodada só antes da disputa de título. Antes disso mesmo, quando saiu de Arraial do Cabo e foi para o Rio de Janeiro para treinar na Nova União, o Alexandre já tinha morado de favor em diversas casas diferentes, com medo de incomodar demais caso a estadia fosse alongada. Nos últimos anos, ele também teve que lidar com frustrações profissionais. Algumas derrotas em momento-chave no UFC, mas principalmente a decepção durante a participação no reality show The Ultimate Fighter. O Pantoja foi cabeça de chave número 1 da edição 24 do TUF, chamada de Torneio dos Campeões, já que além do contrato e a grana, ainda presentearia o campeão com um title shot diante do então campeão Dimitrius Johnson. O brasileiro venceu nomes que viriam a ganhar destaque na organização. O próprio Breno Moreno, na rodada inicial, via finalização, e o Caicara France, por decisão unânime, nas quartas de final. Quando faltava só um passo para a final, no entanto, o Pantoja parou no japonês Hiromasa Ugikubo, que depois disso perdeu a final e não foi nem contratado pelo UFC. A resiliência mostrada nessas situações era só um reflexo do que já tinha acontecido até ali com o Alexandre. A origem do campeão do UFC guarda uma história que marcou a sua vida e definiu a sua formação. O Pantoja é filho da Estere e do Antônio. Ele também tem dois irmãos. Desde muito jovem, ele teve que conviver em um ambiente conturbado. O próprio Pantoja diz que somente na sua infância, até completar 10 anos, se recorda de pelo menos três oportunidades diferentes em que seus pais se separaram. Na última delas, por volta do ano 2000, o pai saiu de casa de vez. Pantoja descreveu o pai como um cara até amoroso, mas que pensava mais em si mesmo do que nos filhos e na família. Ele disse ao jornalista Ariel Huane que lembra de ouvi-lo dizer para Estere para que ela e os filhos agissem como se ele não estivesse em casa. A bebida também era outro fator que complicava as coisas ainda mais. Depois do divórcio, a ausência que já era sentida intensificou-se ainda mais. Não tinha presença e nem ajuda nos momentos mais difíceis, como quando via a mãe se desdobrando para não deixar a casa sem um botijão de gás. Mas foi essa visão também que fez crescer ainda mais a admiração de Alexandre por sua mãe. Ela, inclusive, também tem sua própria história de superação. Estere foi adotada junto dos irmãos por outra família, pois seus pais biológicos não tinham condição de criá-los. O pai adotivo, de onde inclusive vem o sobrenome Pantoja que o Alexandre usa, tinha uma ótima relação com ela, mas viajava muito a trabalho. A mãe adotiva, por outro lado, era mais distante e, por muitas vezes, usava a adoção como forma de atacá-la. Além disso, um dos tios do Pantoja, que foi adotado com a mãe, acabou sendo assassinado. Enfim, a barra foi pesadíssima. Após o divórcio, sem o apoio do ex-marido, ela cuidou da casa sozinha, garantindo o pão à mesa e a criação dos três filhos. A Estere ainda teve outro relacionamento, mas esse também acabou sendo problemático, segundo o próprio Pantoja. A situação chegou a um ponto tão complicado que, veja só, o Alexandre chegou a deixar o passado e o orgulho de lado e foi ficar com o pai uns tempos. Não durou muito também, foram apenas oito meses e não houve muito avanço no relacionamento. Se faltou essa referência de um lado, o Pantoja destacou que, além da mãe, contou também com várias outras figuras importantíssimas na sua vida. Tios, amigos, treinadores, pessoas que puderam oferecer o tempo, a atenção e a ajuda que ele precisava em momentos cruciais da sua trajetória. Com o próprio pai, entretanto, até o grande momento da sua carreira profissional, a vitória no UFC 290, não houve entendimento. Na verdade, os dois deixaram de se falar por volta de 2020. Frustrado, Pantoja desabafou com o pai. Falou o que pensava, o que sentia, disse que queria que ele fosse mais próximo, que fosse mais próximo dos netos também. Seja pelo conteúdo ou pela forma como isso foi dito, as palavras não foram bem recebidas e eles não se acertaram. O Pantoja confidenciou que pensou até em ligar para o Antônio antes da luta contra o Brandon Moreno. Tentar entrar no octógono com a página virada. Tudo resolvido. Mas as coisas não aconteceram dessa forma. O Pantoja disse que muitas pessoas o aconselharam a planejar um discurso em caso de vitória. Algo que fosse agradar os fãs, os patrocinadores. Ele decidiu que não. Ia falar o que tivesse no coração. E foi aí que o discurso aflorou. A essa altura, você deve estar se perguntando. Tem bastante coisa aí bem pessoal do Pantoja, hein? O Carrano deve ter revirado a vida do cara de cabeça para baixo para fazer essa pesquisa. Não, eu fiz melhor. Eu fui direto à fonte primária. E falei com o Alexandre Pantoja sobre o assunto. E digo que, depois de quase 40 minutos de bate-papo exclusivamente sobre esse tema, duas coisas me chamaram muito a atenção. Um, a forma como ele reforçou diversas vezes que, mais do que ressentir o pai publicamente, seu objetivo mesmo era exaltar a importância da mãe. E principalmente dois, mesmo admitindo que é assim uma tristeza mágoa, não faltou em momento nenhum enfoque positivo, uma observação otimista por parte dele. Como, por exemplo, quando falou do padrasto. Mas citou que, apesar de tudo, se não fosse por ele, a família não teria ido para Rael do Cabo, o lugar que ele considera sua casa, onde foi apresentado as artes marciais, onde conheceu a mãe de seus filhos. Diante disso, claro, o que me restava perguntar então, era isso. O quanto tudo que ele passou na vida com o pai, fez ele ser a pessoa que ele é hoje. Eu quis ser um pai muito melhor do que a presença do meu pai foi para mim. Falo que meus filhos são os meus melhores amigos, são as pessoas que eu mais admiro no mundo todo, são meus filhos, entendeu? E eu passo todos esses valores para eles. Eu lembro, realmente, eu não lembro de bons momentos pra caramba com o meu pai, não, cara. Eu lembro de brigas, que infelizmente eu acho que é o que mais marca na criança, assim, entendeu? Eu vejo que o meu pai, cara, ele foi um cara que olhou muito para si mesmo e não olhou para o resto, entendeu? Então, hoje em dia, cara, muita gente fala de como eu enxergo a vida, de como eu tento me mostrar para o mundo. E, cara, eu tento ser sempre um cara muito pé no show e muito solícito a todo mundo, entendeu? Então, eu acho que esse ponto dele não querer, tipo, ser uma figura tão marcante para mim e para os meus irmãos, machucou muito. Eu não posso falar que eu não tenho mágoa, porque, realmente, essa ferida que se estendeu durante a vida, acho que perdura, né? Cara, eu não sei se ele conseguiria passar um mertiolate nisso, porque eu acho que só ele realmente poderia fazer, curar essa ferida. A pessoa te dá o melhor que ela pode, entendeu? Às vezes não é o melhor que você espera ou o melhor que você precisa, mas... É o melhor que ele pôde fazer, eu acho que é o melhor que ele pode fazer agora, talvez, entendeu? Mas que, realmente, para mim, eu não vejo como o suficiente, porque eu sou... E é chato falar isso, porque é chato julgar alguém o que é suficiente ou não é para outra pessoa, entendeu? Mas eu, como pai, hoje em dia, eu realmente daria a minha vida total pelos meus filhos. Eu faria tudo possível para poder meus filhos estarem bem, felizes, saberem que eu amo eles, saberem que eles sempre vão ter o suporte do pai e da mãe dele. Eu acho que isso é uma parada mais forte ainda, entendeu? E essa é a história de Alexandre Pantoja, o campeão do UFC, que usou do seu momento de glória máxima, quando todos os olhares do mundo estavam sob ele, para poder compartilhar um pouco mais da sua história e falar do seu passado e das coisas que te marcaram. Eu quero já agradecer ao Alexandre por ter participado dessa edição do Documento Queixo, que acabou tendo uma estrutura um pouco diferente, muito gentil da parte dele ceder seu tempo e falar com exclusividade com a gente. E essa edição do Documento Queixo foi gravada aqui da minha casa mesmo. Normalmente eu levo vocês para passear comigo aqui do Bahrein, mas dado a urgência, o timing dessa edição do Documento Queixo, acabou sendo um pouco diferente dos demais, tive de gravar na correria, acabou que saiu da sala de casa mesmo. Aproveitando, se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixa de dar o like, ajuda demais esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe também nas suas redes sociais, deixe seu comentário aqui embaixo e também nos comentários, além de falar o que você achou desse momento do Alexandre Pantoja, um momento único na história do UFC, também me diz qual outra história você gostaria de ver contada numa edição futura do Documento Queixo. Falando nesse quadro, aqui no canto, bem embaixo, o editor Leandro vai colocar uma playlist com todas as outras edições do Documento Queixo para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!